Sabe, querido, às vezes é difícil confiar. Confiar em alguém que você acha que nunca vai te abandonar. Confiar em alguém que você acha que nunca vai te trapacear. Alguém que você entrega o seu coração. Alguém que você diz, não, em fulano eu posso contar, eu posso confiar nele, nela. Só que a Bíblia diz que o maldito é o homem que confia no outro. Então hoje, eu estou aqui para te dizer, nessa oração da confiança. Você confiou, alguém traiu você, alguém te abandonou, alguém te deixou de lado. Não tenha medo, porque o Senhor está contigo. O Senhor segura na sua mão e não vai te deixar perecer. Você não vai desistir porque alguém te decepcionou. Deus jamais te decepciona. Entenda que o Senhor tem um tempo certo, um tempo novo para mim e para você. Não desista das promessas de Deus. As pessoas se vão, outras vêm. Tem pessoas que saem da nossa vida por livramento. Tem outras que saem porque acaba o tempo delas. Mas a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se alguém decepcionou você e saiu da sua vida ou está saindo, não entristeça seu coração. Com certeza, essa pessoa já cumpriu o tempo dela e agora uma outra pessoa será abençoada através da sua vida. Se você entender assim, você vai sofrer menos, você vai enxergar o que Deus tem para você e você não vai ficar se culpando, se martilizando pelo que você não pode mudar. Então, que hoje você possa entender. Deus tem um plano para você. Descansa teu coração. Relaxa. Se alguém te decepcionou, deixa aí. Deus sempre tem pessoas novas para colocar no nosso caminho. E precisamos entender o tempo de cada pessoa em nossas vidas. O tempo que só o Senhor pode medir e só Ele pode cumprir. Se você recebe, se inscreve aqui no canal, dá o seu like e ativa o sininho. Se inscreve aqui no canal, dá o seu like e ativa o seu like e ativa o seu like e ativa o seu like.